Comecei a receber o Bolsa Família, 5 anos que a Gabriela tinha. A gente não conseguia nenhum básico, né filha? A gente não conseguia nenhum básico naquela época. A gente não conseguia alimentação básica, muito menos as chamadas coisas triviais, né? E com isso, com esse recurso, a gente começou a se alimentar melhor. A gente começou a ter alguns recursos, né filha? Ela até chora quando ela lembra. E a primeira vez que a gente pegou, não tinha nada em casa, nada, nada. E minha mãe pegou e a gente foi no mercado. A gente comprou tudo, tudo. A gente ganha títulos de mulheres guerreiras, né? Mas na realidade nós somos sobrecarregadas. Porque a gente acaba cumprindo o papel que é destinado para duas pessoas. Então quando a gente obtém esse empurrãozinho, né? Eu até digo isso, que é um grande empurrão. A gente se sente tão maravilhada de poder abrir uma geladeira e ter as coisas para a gente comer. E mais importante ainda, né filha? É para a gente proporcionar isso para os nossos filhos. E é muito importante na vida de uma mãe, eu também sou mãe solo, e eu corro atrás das coisas pelo meu filho, sabe? Para ele e para não deixar faltar nada. Acaba trazendo dignidade. E quando você não tem o básico, que é uma casa, um trabalho, uma renda, uma comida, fica sem dignidade nenhuma. E quando o governo, ele olha, faz uma política pública voltada para trazer esse projeto para a gente, ele está trazendo a dignidade para a sociedade. Isso é muito importante. Legenda Adriana Zanotto